Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Civil, suspeito de fazer parte de uma quadrilha que vendia drogas em Belo Horizonte, na região metropolitana. A prisão foi em flagrante quando o suspeito saía de casa no bairro Soares, em Ribeirão das Neves, para entregar uma droga a um cliente. 111 quilos de maconha foram encontrados dentro de uma caixa de isopor escondida debaixo da casa. De acordo com as investigações, o homem guardava a droga para uma quadrilha coordenada por uma família, há mais de 40 anos, que atuava no aglomerado Sumaré. Ele fazia a distribuição de acordo com as ordens do grupo.